Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada, voltamos, trazendo pra vocês aí mais um vídeo aí, mais uma audição pra ETS 2 1.43, estamos trazendo pra vocês esse bote de carro, Golf. Enfim, então eu já agradeço demais a sua presença e claro, convido você, amigo, que não é inscrito aqui no canal, acionar o sininho, fazer parte da nossa família e agradecer demais vocês que vêm atendendo o nosso pedido. Nós estamos com as nossas lives praticamente reduzidas demais aqui no canal por motivos que nós já explicamos de trabalho e cansaço, mas sempre estamos trazendo um videozinho diário pra não deixar o canal parado e em breve estaremos voltando com as lives. E obrigado você que se inscreve, você que compartilha, você que participa dos nossos vídeos. Bom, pessoal, modzão bem bacana de carro, além desse mod, vou deixar pra vocês outros links, né, do modzão do Cristian Cardoso de passageiros, se você não conhece, nunca viu, assista ao vídeo e utilize. E também outros carros pra vocês. Deixa eu ligar o carro aqui pra você. Show, né, galera, olha, vidros funcionais, tá, tanto da esquerda quanto da direita, ó, estamos fechando os vidros. Buzina. E tem lá a buzina aqui, muito legal, se liga. Muito legal, né, parabrisas, animações internas e externas, que eu acho muito legal isso, sensacional. Tem esse parabrisa traseiro, mas não é só o fusível queimado, vamos dizer assim. Interiorzão bem bacana, bem modelado, retrovisores show de bola. Não vou mostrar na loja, pessoal, porque ele só muda opções aqui de você colocar o para-choque da mesma cor, ou um preto mais fosco, ou um preto mais brilhante, e assim por diante, beleza? Vamos dar aquela esticadinha? Então, vamos lá. Agradecendo demais, mais uma vez, sua presença. Convidando você, que não é inscrito, a se inscrever aqui com a gente, a acionar o sininho, participar das nossas lives e vídeos. E obrigado mesmo pelo apoio, ó. Show de bola esse carro, hein, gente? Ah, Cláudio, onde você está? Estou no mapa Sable, tá, gente? Estou no mapa Sable, tá? Estou dando aquele rolezinho de carro aqui no mapa Sable. Bem bacana esse carro aqui. Vambora, então? Acho que aqui a gente vai ter que ir pelo lado de lá, galerinha. Vamos sair pelo lado de lá. A gente vai testando o carro com vocês. Setas tudo bacaninha. Show de bola, hein, meus queridos? Show de bola. Pegamos, ó. Acho que tem alguma parede invisível aqui, gente. Tentar sair aqui. É, tinha alguma parede invisível que tá nos... Opa, dá pra gente ir? Bora! Tinha alguma parede invisível ali, galera. Vambora. Ó. Modizão. Chiquitou. Bacana, hein? Quem gosta, gente? Eu gosto de jogar de carro, apesar de jogar muito pouco. Então, tô até prometendo fazer uma live aí. Em breve, a gente rodando de carro em algum mapa. Temos várias opções de carros bem bacanas que nós já trouxemos aí. E é muito legal você pintar um rolezinho. É bom pra descobrir, né? O mapa. Às vezes você não quer fazer frete. Ou usar o pack de passageiros do Christian Cardoso. Antes de você fazer aquele frete maroto de Uber, né? Vamos se dizer assim. Show de bola, né, galera? Olha. Então é isso aí, galera. Vídeo bem curto. Mesmo só pra trazer o mod pra vocês. Agradecer demais a sua presença. Convidar você. Se quiser ser membro do canal, olha o nosso logo. O nosso nível de membros aí. Temos quatro níveis de membros. Deixa seu logo aí passando. É que nem o logo dos amigos. Seja o seu link no descritivo. Escolha o nível. Venha ser feliz. Eu agradeço demais o apoio e a presença. Quem puder fortalecer aí o vídeo pra ajudar o canal. Porque, como eu disse, nós estamos com poucas lives, né? Então a gente agradece quem se inscreve através dos vídeos. Beleza, meus queridões? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo ou live aqui no canal Claudio Ganho Oficial. E eu fui, meus queridos. 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 Obrigado.